Tô aqui babando na Evergold, no Shopping Piracicaba Marina. Eu nem sei o que eu mostro primeiro. Olha, Rosana, nós estamos com essa promoção, que é a corrente com ponto de luz. Linda! Você imagina o precinho dele? Ah, uns 600, 700? Não, só 199. 199 só o ponto de luz? Não, a corrente e o pingente. A corrente e o pingente, 199. 18, né? Menina, tá muito bom o preço. As alianças são... Olha que aliança mais linda, gente. Essas alianças, Rosana, ela é o preview da coleção 2015, tá? Estão frescas aí, estão chegando agora. Uma mais linda que a outra, Marina. Uma mais linda que a outra. Olha essas também. Gente toda trabalhada. Olha essa, que linda. Com detalhes, com diamantes. A masculina normalmente sem a pedra, a feminina com a pedra, né? Ah, olha essa masculina bem grossa, né? Isso, exatamente. Aí já seria com a pedra pra ela, né? Pra ela a gente pode colocar o brilhante, né? A Evergold, eles fazem, vocês fazem a joia, confeccionam. Isso, exatamente. Olha esse anel, eu amei. Ai, tem que mostrar. Olha, a linha de três cores, ouro, branco, amarelo e rosê, ainda está em alta, viu, Rosana? Nossa, lindíssimo esse anel. Amei. São muito bonitos. Amei. Aí, uma pulseira também é um presente legal, né? Sim, essa pulseirinha é de três cores também. Lindíssima. Delicada, né? Muito delicada. Agora, olha isso aqui. Uau. Sim. Corrente de três cores também. Mas olha essa corrente. Modelo Transeline. Ah, Transeline. É. Lindas. Olha, vários modelos de cruz também. Sim, os cruzinhos. Um mais lindo que o outro. Masculinos. Masculinos. Essa corrente também é masculina. Masculina também. Faz o seguinte, ó, se você estiver assistindo na segunda, na terça, né? O programa vai terminar às 23 horas. O Shopping Piracicaba, nessa segunda, dia 22, dia 23, fica aberto até... Até meia-noite. Às noites, você pode sair da sua casa e vir pro Shopping. Gostou de alguma peça, já vem. E na quarta-feira, se você estiver assistindo à tarde, né? No dia 24, até que horas? As tarotas abertas até às 18 horas. Até às 18 horas. E eu vou falar com o Juan, Marina. Isso. Pra ele mostrar os relógios, que eu tô louca pra ver. Sim, ok. E novidades é o que não faltam em relógios também, né, Juan? Sem dúvida. Nossa, quantas opções. Tem, tem bastante. Este aqui? Esse é o Phytec. É um relógio inspirado nas forças militares. Da AR do Brasil. É um relógio feito em titânio. Para quem tá buscando leveza, resistência e alta performance. Máximo! Essa é a mesma linha, com a pulseira de titânio. Olha esse, que lindo! Esse é um relógio exclusivo da Subaru, da japonesa. Montadora de carros. Ah! Olha esse da Oriente. Esse é um relógio que está no nosso catálogo de descontes especiais. Tá quanto, Juan? Esse tá a 720 reais. E ainda parcela? Aí nós parcelamos até em 10 vezes. Em 10 vezes. Isso. Este tá muito bonito também. Esse sim, é um relógio todo feito em titânio também. É um cronômetro, cronógrafo também. E tem a opção de troca de pulseira. Ai, achei o máximo, gente. Vem com todas as ferramentas. Olha, olha. Homem adora isso, né? Sem dúvida. Aí, depois tem mais opções aqui. Tem mais opções um pouco mais de luxo. A linha Bulova. São relógios banhados a ouro, com brilhantes. Tem relógio também trabalhando em cerâmica. Relógios automáticos. E a edição magnífica, a Marina Star da Bulova. Ai, já gostou? Já decide logo o seu presente. Corre aqui para o Shopping Piracicaba. Na segunda e na terça. Até meia-noite. Na quarta. Até às 18 horas. Exatamente. Aqui no Shopping Piracicaba tem uma promoção, inclusive, aqui na... Tem, tem sim. Na compra de dois relógios, você recebe um terceiro relógio como presente. Ai, que delícia! Exatamente, vem com a cara. Aqui na Evergold, no Shopping Piracicaba.